Esta jornalista teve muitos prejuízos no seu carro após o abastecimento com gasolina adulterada num posto de combustível no centro da capital. Eu mesma gastei 3.443 reais, é muito caro e num carro nosso a gente compra com maior dificuldade e aí você abastece confiando e o combustível está adulterado. Segundo o relatório que me informaram lá da oficina, tinha álcool, gasolina, etanol e também diluente de tinta. A Agência Nacional do Petróleo é a responsável pela fiscalização da composição e qualidade do combustível disponibilizado aos consumidores e esta já foi acionada pelo Instituto de Meteorologia de Pesos e Medidas do Piauí, após a denúncia ter sido apresentada em audiência pública na Câmara Municipal de Terezina. Hoje aqui no estado do Piauí nós temos sete equipes específicas para fiscalizar esses postos de combustíveis que hoje, salvo me engano, no Piauí são em torno de 900. Então nós temos todo um planejamento para fazermos essa fiscalização dessas sete equipes. As duas são fixas aqui em Terezina, você vai nas bombas de combustível e vai perceber que tem um selo do ano. Aquilo mostra que o Inmetro já esteve lá, fez toda a fiscalização, a verificação para saber se aquela bomba está dentro do que se espera e não está subtraindo do consumidor ou levando um prejuízo também para o empresário. Ao abastecer o veículo nos postos de combustíveis, o consumidor precisa ficar atento a alguns detalhes, pois se o laudo da oficina mecânica diagnosticar problemas causados por gasolina adulterada, o consumidor precisa apresentar documentos específicos para recorrer ao PROCON e assim ter o seu direito assegurado. É importante que ele venha munido da nota fiscal, é muito importante que ao abastecer o veículo ele peça a nota fiscal. É importante ter também um laudo técnico, da oficina que ele procurar, para que possa fazer um nexo de causalidade entre a gasolina e esse problema, o problema que o carro, a pânico que o carro chegou a ter, enfim, as peças que foram danificadas, se estão relacionadas. Então, eu acho que o problema é muito importante ter um laudo técnico, e aí